O prefeito de Rio Branco anunciou na manhã desta quinta-feira um pacote de medidas para minimizar o impacto causado pelas enxurradas dos igarapés e a cheia do Rio Acre. De acordo com o prefeito, pessoas mais necessitadas e os comerciantes serão beneficiados com o gesto da prefeitura. A gente sabe do sofrimento da nossa população e nós estamos fazendo mais uma ação, que é a ação do IPTU. Estamos prorrogando os prazos direitinho e a gente vai fazer um estudo depois que a água começar a baixar, de quais os IPTUs que a gente pode renunciar, que a gente pode perdoar. Evidentemente que nós temos limites de valores, mas vamos fazer com o maior carinho, com a maior dedicação. A gente primeiro tem que saber direitinho o que aconteceu, aonde que ela agou para definir quais os valores de IPTU que a gente vai isentar. O prefeito autorizou a prorrogação do IPTU para 31 de maio, pagamento em cota única e com isso a gente também prorrogou o parcelamento da primeira e da segunda parcela também para 31 de maio e a segunda, a terceira e quarta para junho, para 30 de junho. Então a pessoa que optar por esse pagamento, ela tem que procurar o site da prefeitura para atualizar seu carnê, para tirar essas parcelas. Parcela em cota única, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. A partir da quinta, ele já pode aproveitar o carnê que foi enviado na sua residência. Para quem optar pela prorrogação de pagamento, a prefeitura pede apenas que o contribuinte acesse o site da prefeitura e solicite o boleto para pagamento através da assistente virtual Bianca ou pela aba de atendimento específica para a IPTU. A Secretaria Municipal de Finanças estima que 14 mil imóveis tenham sido atingidos pela enchente, sendo esse o número aproximado de isenções que a prefeitura deve considerar. No site mesmo, vai permitir que o contribuinte puxe essa informação sem nenhuma dificuldade. Também a gente disponibilizou nos CACs. Se a pessoa optar para pegar esse carnê num centro de atendimento, vai estar disponível. Entre as medidas tomadas para facilitar o processo de contribuição, está a prorrogação do vencimento da taxa de alvará de funcionamento para o dia 31 de maio, adiamento do prazo de validade das certidões negativas de débitos por 60 dias, prorrogação do vencimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza da competência março para o dia 15 de maio e da competência abril para o dia 15 de junho, exceto as retenções. As medidas não se estendem aos contribuintes que recolhem o ISSQN pelo Simples Nacional. E os processos de dívida ativa estão suspensos por 90 dias. O momento é muito difícil e assim, quem ganha é a população de Rio Branco, de forma geral. A gente fica feliz e a prefeitura de Rio Branco pode contar com a Câmara Municipal nesse tipo de atividade, de evento que venha a beneficiar a população de Rio Branco. Então a Câmara Municipal está disposta a ajudar os ministros de Rio Branco com pauta positiva. Solidariedade é isso, é ação concreta, mais do que palavras de solidariedade, são ações concretas, dinheiro, recurso para que as pessoas recomecem as suas vidas.